Aê, por favor, a lei, velho Um bom bom, a sorte com a minha carela Vai a me tá pedindo em a rua e outra pedindo em a café Eu me vou pegar um nemicinho, nem me espanto De qualquer saco pra mim, não nos areia o meu garoto Eu me vou pegar um nemicinho, nem me espanto De qualquer saco pra mim, não nos areia o meu garoto Depois que eu boto a curva lá pegando a roupa Depois que eu boto a curva lá pegando a roupa Depois que eu boto a minha carela só pegando a gente no meio A minha carela sai pegando pela zeta E eu abroço na cerâmina A minha carela sai pegando pela zeta E eu abroço na cerâmina A quem não sabe, não pedido a corra E nem me espanto, não falo em uma furia Eu me provo que só foi o maracanã Que eu boto a minha carela E eu boto a minha carela Eu me provo que só foi o maracanã Que eu boto a minha carela E eu boto a minha carela E eu boto a minha carela Eu me provo que só foi o maracanã 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 Eu me encargo em seco, na noite eu canto a roubar, o ar é na luta que passa, ou se conhece o modelo, outro na calda que abraça. Ou se conhece o modelo, outro na calda que abraça. Eu vou, eu vou aprender, eu vou ensinar. Eu vou, eu vou aprender, eu vou ensinar. Eu vou, eu vou, eu vou aprender, eu vou ensinar. Eu vou, eu vou, eu vou aprender, eu vou ensinar. Eu vou, 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 Já nasce domado, não sou chocou-me com nada Sou menos só de si, se me botaram invadado E agora foi seu balanço Se me botaram invadado, e agora foi seu balanço Nem me domando, nem me aprendendo, nem me ensinando Nem me domando, nem me aprendendo, nem me ensinando Tá chegando mais uma aqui, ó caramba, essa gordinada que eu sei que é boa Vou contar no casamento, que eu fui lá pra do sul Com a bimbeca, com o compadre maripô Já nasce bom, um ridículo lindo, nosso problema era só Pero mames despeis que era só o meu brilho Música 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 Amor, amor e sorrido Se apetou na corrião Suelha escutar um son-son Mas condena brilhante com sensação Mais um pedacinho Um pedacinho sempre aqui Esse gaipelo que pagamos Pago pela carinha Querido e tu tá tendo bem Concei até que o dia Compendo e cantando assim Ele arrumava agulhinha Metendo o rio e tentando Que ganha de sua mania Quean um ponce Que ganha de sua mania 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 No brasilão private com isso Não pegue na coronal Então vou contudo para encontrar Outra vez que possa me amar Um seu numerante, o meu coração Tento voltar a ser vião Quando eu abraço a cordeira Trago alegria aos parceiros Agradeço a Deus assim De pergantes companheiros Trabalhar com meus amigos Não tenho dia e nem hora Sou um gaúcho resolvido Não sou daqui sobre fora Não sou em vivo, tá enterrado em coronavírio Mas saí de longo riso Com os caminhos que encontrei Muitos lembretos de cara Muitas tiras eu deixei Outra salva despechada Me enfrentando nesta vida De andar de pago em pago Tenho juntado o recuento Que nos beso e nos eu trago Sou campeão de esperança A cidade um muito maior Levando muita saudade Neste povo dançador Faça só a luz e volta a porcarém Música Música Estas lindas que eu faço, eu vou rincar o meu interior Deixando muitas lembranças, este gai de mi cantor Tô inventado nestas vidas, que andar de pago em pago Que eu juntei o recuerdo, que os beijos eu trago Mas fazendo essa que eu faço, pelo rincão do Brasil De carrasco de amizade, num gesto forte e gentil E a gaitada é minha maneira, vai alegando as plateia Neste baile de alegria, nos braços do Rafaí Oito dias da semana Eu preciso pra cantar, trinta e um dias do mês Eu tiro pra farinhar, ele sempre vim levar Minha gaita, companheira, é de dentro do meu Minha gaita, companheira, é de dentro do meu A minha voz não me pula, mas meus versos são bem-feitos E na minha gaita velha, quase não tenho defeito E esse teño tentador, que inspira sinceridade E esta minha garrafinha, em sorte e partalidade Na minha gaita velha, na minha gaita velha, na minha gaita velha Tô em todos um país, amigos tenho bastante É o que importa com a tua fé Por família, saúde, amigo Pessoal já tem tudo E Deus no coração e primeiro no marco Pessoal já tem tudo